Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você, e cá estou eu com um jogo que está de graça essa semana lá na loja da Epic, e esse aqui é o The Hunter Call of Wild, e bom, ele não é a única coisa que está de graça essa semana, tem um pacote do Idle Champions of the Forgotten Helms, alguma coisa assim, que é um jogo gratuito, que eu acho que eu até trouxe aqui para o canal, assim como o The Hunter, só que é um pack lá que eu não lembro o nome direito, acho que é alguma coisa de Wolfgard, Wolfgard, alguma coisa assim, eu não lembro, na verdade foi até difícil achar o que estava de graça no Idle Champions, eu tive que ficar lendo a descrição lá do jogo lá na página da loja, que é lá que está o pack que está gratuito essa semana, porque se você for nos complementos do game, que é onde ficam as DLCs e os pacotes, não tem nada lá, meio bizarro, meio bizarro, mas eu resolvi fazer aqui o The Hunter, porque na época que eu fiz, eu não lembro mais o que eu joguei, essa é a verdade, e aquele Idle Champions é um jogo interessante, eu gosto bastante de jogos do tipo Idle, ou Idle, acho que se fala Idle, você só clica, melhora o personagem, etc, eu gosto bastante desses joguinhos, para passar o tempo é bem legal, porém eu acho que em vídeo ficaria muito chato, mas, bora lá, deixa eu ver aqui, como estão as configurações, hum, vídeo, está tudo no máximo, eu espero que não trave, imagino que não vá, continuar, isso aqui deve ter puxado meu save da primeira, da primeira vez, né, muito provavelmente, provavelmente, é um novo jogo, é, pode eliminar, deixa eu ver, aparência, tem esse amigo, ué, o 4 e o 5 são iguais, ou não, ah, muda a cara, a roupa é a mesma, tem esse cara aqui, tem esse amigo aqui, parece que está meio triste, tem esse amigo, tem esse outro amigo, parece que os caras estão todos muito tristes, né, enfim, vai esse 4 aí mesmo, vai ter a reserva, a reserva de Wirstfeld, DL, deve ser DL, 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 DL,2, DL, C, DL, C, DL, C, DL, C, mais DL, C, mais DL, C, undale-se, Mais uma DLC Caralho O jogo basicamente O jogo base só tem duas reservas Nossa, que absurdo Eu nem sei quanto custa a DLC desse game Isso é absurdamente caro Vamos lá Ah, você fez isso aqui em uma peça Bem-vindo ao Antamed Wild O nome é Colton Locke Mas todos me chamam Doc Eu sou o guardião aqui E eu sei apenas sobre Cada noca e crana desse lugar Eu ouvi que foi a primeira vez Eu sou no Pacífico Norte e no Distrito do Pacífico Bem, essa aqui é a melhor reserva de pesquisa que você encontrará em 100 quilômetros Eu já estou pesquisando aqui toda minha vida E eu ainda não me cansado desse lugar Hum, tá bom Rastrear e abater o seu primeiro animal Vá em frente, olhe em frente Tem muito para descobrir aqui Não só o jogo grande Vamos ver o que você pode fazer Tente encontrar um trato animal Aqui Ah, vou tentar O WSD O G para desativar e ativar o movimento automático Ah, ah, tá Não Tá Fazer Hunter Mate aparecer Deixa eu ver Ah, tá Ele puxa o telefone com o Tab Opa Peraí, 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 peraí Olha, já tem um animal ali Olha só Esse jogo aqui Eu acho ele bem difícil Tanto que depois de ter feito aquele primeiro vídeo há muito tempo atrás Eu nunca mais toquei nele É um jogo que tem que ter muita paciência Eu imagino que caçar também tem que ter muita paciência Deixa eu ver aqui de novo Quão longe ele tá Consigo ver? Próximo lado, afastar Ponto de rota 78 metros Eu acho que vai ser um tiro limpo Minha os órgãos vitais O pulmão seria o que? Aqui? Tá, corre Próximo Não Cadê o que eu acertei? Foi isso? Ele se cagou? Cadê o sangue? Ou não deixa sangue? Acho que foi esse aqui, né? Aqui o sangue Aqui Corrida Sangue Corrida Ainda é o mesmo O problema é ter perdido e perder ele de vista Ele é o rastro dele, na verdade O problema Os bichos vão ver de longe E Próximo Perdi o rastro Achei de novo Sangue Muito Mais rastro É o outro ali Ou eu tô confundindo com a pedra A pedra, tá É Esse jogo aqui não é muito bom pra mim, não E eu não enxergo direito Somente de longe Perdi Perdi o rastro Sangue Achei Achei de novo Deixa eu puxar o O revólver Cocô Sangue Mais cocô Não Porra Cocô Meu amigo Ele tá me distraindo Fica quieto Mais sangue Tá 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 É agora Tem um rastro pra cá E tem rastro pra cá Não Isso aqui é outro bicho É isso É aqui Eu tenho que achar o sangue O sangue É pelo menos É a certeza Que eu tô Eu tô no bicho certo Pastro Mais sangue Mais sangue Ah o bicho não morre não O cara falou Atira nos pulmões Eu atirei bem no peito dele Outro bicho Caralho O problema é que pode ser daqui pra cá Ou daqui pra lá Merda O bicho se enfiou no meio do mato aqui Foda Urso Cadê o rastro? Perdi o rastro Perdi o rastro da porra do bicho Ó Caralho Como é que esse bicho Continuou andando? Proto Sangue? Cocô Eu acho que já é outro Proto Aqui sangue Mano Mais sangue Sangue? Cocô O que é isso? Ah porra Um tronquinho Tava me travando Como assim? Trote Ele Ele voltou? Ué Como assim ele foi e voltou? Acho que não era esse Voltou Então o corpo dele Deve estar por perto É esse? Porra Porra Tinha um dois Acho que aqui tinha um dois Um voltou Caralho Caralho Isso é sangue Cocô Eu tenho que achar mais uma poça de sangue Vou saber que eu estou no rastro Vou saber que eu estou no rastro certo Estou assim Bom Aberto Pode ser pra lá Pode ser pra cá Deixa eu ver Vou olhar pra cá primeiro Tem um rastro de volta aqui Ele voltou Aí tem um cocô Aqui Essa árvore do caralho Cadê? Marca! Ah foda-se Não quer marcar O corpo desse bicho tem que estar por perto Deixa eu passar pra cá Mais cocô Cocô aqui Cocô aqui Cocô aqui Sangue Porra que sorte Porra de um peru Isso Corrida Mano O bicho não cansa Eu vou atrás de outra coisa Mais sangue Cocô Voltou Sangue Sangue Pode ser pra lá Ou pode ser pra cá O problema é que se esse aqui Que estavam apontando pra lá For o que eu tô atrás Significa que ele deu Ele deu Um Um 180 E Foi pra outra direção Mais sangue Não E ele ainda tá em corrida Trote Esse é outro Mais sangue Muito Ganhou um troféu Ganhou um troféu Não Vou voltar aqui Nessa trilha aqui Ah lá É essa Mais uma poça de sangue Ou é cocô também Cocô Mas também tem uma poça de sangue aqui Um alce Amigo Eu quero a minha presa Corrida Porra O bicho é incansável Incansável Cocô Sangue Ou cocô 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 também Caraca A poça de sangue Parecer com cocô É foda Ah Deixa eu voltar A outra poça de sangue Meu Deus Não só é difícil Caçar os bichos Como é difícil Achar os bichos Mais sangue Pra lá Isso Pegada é grande Alce Ah Cocô Ah O meu serro Foi comido Pelo alce Por isso Que ele sumiu Porra Cadê O rastro Agora eu vou ter que torcer Pra achar O rastro Da merda Do alce Do Do servo De novo Porque sumiu Não tem mais rastro Cadê Cadê Alce Ah Estou me sentindo Um imbecil Sangue Sangue Pode estar pra lá Pode estar pra cá Eu vou atirar Eu vou atirar mesmo Quero que se foda Animais em fuga Vem aí O bicho já tá fugindo mesmo O que é isso Coiote Ah cara Cala a boca Eu não quero ficar te escutando Não Eu quero achar a porra Do meu bicho Voltei ao rastro Não sei Muito velho Não Talvez Falso Corrida Mais sangue Entre 60 e 90 metros Isso é longe Pra caralho 100 metros É muita coisa Nesse jogo É muita coisa Seria legal Achar um alce Eu ia sentar o dedo nele Mas É um bicho Gigantesco É um inferno De achar Continuar rastreando Aqui a porra Do meu bicho Que É imortal É imortal Antes tivesse dado Um headshot nele Que eu acho que Em 100 metros Dá pra acertar O que é isso Pegada de alça Perdi de novo A porra Do rastro do bicho Os rastros Estão muito longe Do outro Trote Urso Urso negro Ué Cadê o rastro Do bicho Isso aqui é do urso Não é Não Esse é do É o do Do cervo Caraca Tem alguns rastros Aqui Tem de alce Tem do urso Tem do cervo Aqui o do cervo Mano Eu só quero achar Esse bicho Eu não quero mais Nada Ih Ah pra baixo Pra lá Sangue Cocô Cocô Claro que ela Cocô Ah Tá apontando Pra baixo Acho que o bicho Foi pro inferno Porque não é possível Alce Cocô Alce Cocô 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 Petron Não é um Não me engano Dá pra ser atacado Por urso Alce Eu tô andando Em círculos Eu tô tendo que voltar No rastro Pra adivinhar Pra onde é que o bicho Foi Ó Tem um rastro Pra cá Parece que Ser um rastro Pequeno Porra Porra Foi muito azar Foi muita sorte E muito azar Tinha um Caramba Tinha um cervo Logo na minha cara Eu atirei E o bicho Já tá andando Amor Tem um pão Esse rastro Aqui É grande Não É do 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 E o pior de tudo O bicho tá andando Num zigue-zague Do caralho Coelho Muito velho Tá pra cá Pra algum lugar Ó Tem mais rastro Aqui Que que é isso É do cervo ainda Mas não tá sangrando Mais Acho que esse aqui Não é mais o meu Não Urso Nossa Tá longe Corrida Parou de sangrar Eu acho que ele parou de sangrar Corrida Ele parou de sangrar Ou esse aqui é outro Esse é o problema Se for outro Fudeu Quer dizer que eu perdi O rastro do meu anterior Corrida Cadê o sangue? Não tem mais sangue 100 a 150 metros Que merda Pior que eu gosto Que eu acho que nem Com um tiro na cabeça Ele morre 70 metros 70 metros Pra lá O resto Tranquilo Eres Cadê ele? Não tem mais É bom. Certeza que pegou. Certeza que pegou. Ou ele só se cagou. Não, pegou não. A bala caiu. Mas eu tava perto. Tava tão longe assim. Eu tinha um 2. Tinha um 2. Tinha um alce e tinha um 2... 2 servos. Porra, aqui tá uma visão boa, hein? E os passarinhos de bobela vão conseguir caçar. Não, eu errei Errei, pensei que acertei Errei Ficou essa cardíaca É um coraçãozinho Focou Muito recente Nem um passaralho Imagina que as pingadas Sejam melhor pro passaralho Isso Obrigada Ó, tem um cara ali do outro lado Pô, é só uma pedra e eu tô achando que é um bicho É um alce Insignificante Pô, os bichos já são um caralho de achar E o jogo ainda bota que é insignificante Pô, meu amigo Esse campo aqui tá bom pra enxergar de longe O foda é que se eu atirar daqui Mesmo que eu acerte Até eu chegar nele Ele já foi pra outro canto E aí Obrigado. Caralho. Ele se ligou em mim. Deixa eu ver. Caraca, ele anda muito devagar. Anda não, corre devagar. Que isso aqui é ele andando. Isso aqui é ele correndo. Deixa eu ver se eu consigo. Sei lá. Apertar o urso. Ai, meu bom. Chega aí. Cadê ele? Tava pertinho. Cadê ele? Cadê? Eu perdi a porra do urso. Já tava ficando de noite. Tô pra lá. Em trote. Trote não é andar devagar. Trote é entre rápido e... Entre rápido não. Entre andar e corrida. Entre caminhar e corrida. E não é muito difícil ser mais rápido que esse personagem aqui, não. Será que eu tô a um quilômetro de distância de onde eu marquei a porra do bicho. Olha o quanto que eu andei. Cadê o urso? É isso, seu urso? Chega aí. Vem cá me matar. A vida de caçador não serve pra mim, não. Caralho. Cara, eu não consegui catar um bicho sequer. Hum. O pior é que eu vi o urso, segui o urso e perdi o urso. Alce. 79 e 116 metros. Deixa eu ver. Talvez dê pra ver. O problema é eu ver também, né? Porra, dessa percepção de merda que eu tenho com tudo. Ó. 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 Toma. Certei. O urso também. O urso também tá pra cá, ó. Ele. Cadê o alce? Cadê? Cadê o... Aqui. Ó, o foda aí que fala. Não, tá sangrando muito. Tá sangrando muito. O bicho tomou um tiro na cara. E foda-se. Um tiro na cara, um tiro na bunda, né? Esse tá sangrando pra caralho. Que bem que ele ainda tá em trote. Ele tá em trote quer dizer que ele ainda tá andando rápido. Pô, só um alce, jogo. Deixa eu caçar o alce. Deixa eu encontrar o alce, na verdade. Caça não é nem problema. Pera aí. Pera aí. Pra cá? Perdi o rastro. Perdi o rastro. Perdi o rastro. Perdi o rastro. Adoro. Aqui. O que é isso? Curso? Curso. Tá. Sangue. Muito. Sangue muito também, curso, escutei, eu escutei, eu escutei, eu escutei passos, passos não, né? Urso, bom, tem um alce e tem um urso, tem um tolete, urso, caraca, sentido oposto, que é isso, que é isso? Não gostei desse barulho, cobra! Pô, num cervo, cervo também, não, o que é isso? Em fuga. Acho que tem algum bicho atacando eles. Ah, que recarregar, eu esqueci. Um rifle de ferrulho. Próximo. Ah, o alce... O alce se curou... E foi pro inferno. Aqui ele, de novo, aqui o rastro dele. Porra, mas o rastro dele tá misturado com o porra dos rastros de... E outros bichos... E outros bichos... É o rastro dele? Não, porra do pavão. Espero que se foda o rastro desse pavão. Porra, se for bem, nem o pavão morre contigo só. Tem que ficar esperando o pavão sangrar. Pavão... Uma porrada de rastro aqui, de pavão. Cadê o alce? Urso... Caralho... Outra presa perdida... Aí é foda, cara... O que é isso aqui? Que medo é essa? Ah, o códice... Ah, são os tipos coletáveis? História encontrada... Que história aqui, jo? Porra, não tem história nenhuma, não. Focô. Pavão... Puta que pariu... Tá, 60 metros... Preciso... Bom, e o pior que é nessas paradas que eu dou pra achar o rastro de novo... O bicho anda mais ainda. Então, eu simplesmente nunca vou achar ele. E eu perdi o rastro dele. Agora tem só rastro de pavão. Pavão não, peru. Ó, sangue. Mas aí também tem um problema, que aqui é a zona de caça do urso. Sangue pode ser nem meu. Do bicho que eu atirei. Acampamento ou roupa? Acampamento? Ah, olha só. Mapa. Mapa. Acabei de apertar o M. Tu tá falando que o mapa é o M, jo? Se o tab faz outra coisa, com certeza é o M. Mais pavão. Zona de descanso. Ah. Ah, talvez aqui seja... Talvez essas zonas de descanso sejam boas pra... Vai botar, talvez, armadilha. Ou ficar de tocar e esperar. Pavão. Pavão. Ah, só tô achando o traço... Rastro de pavão. Porra, tô puto. Ih, cocô. Pô, eu acho que eu acho um passaralho. Pô, foda isso. Os passaralhos também... Os passaralhos tão voando. Como é que você tá os passaralhos? Ó, floresta densa pra caralho. Pra ver porra nenhuma. Tô tendo uns barulhos. Olha o silêncio que ficou. Só escuta os passarinhos. Acertei. Acertei. Porra. Desparei de você querer. Acertei, mas e aí? Cadê? Cadê? Cadê o passaralho? Passaralho foi pro caralho. Ah, cara. Nem a porra de um passarinho que eu abati... Que eu pensei que ia ser difícil. Eu consigo achar. Porra, só uma vergonha como caçador. Eu pensei que eu não ia conseguir. Eu fui lá e consegui acertar o bicho. Peru de novo. Até os perus são mais rápidos que eu. E só tem peru nessa área. Não tem a porra de um outro bicho, não. Não adianta. Eu não consigo matar mesmo. Deixa eu ver se eu acerto o outro. Agora vai ser foda. Eu espantei todo mundo com aquele tiro. Ó. Não. Acertei. Caiu. Vi cair aqui. Nessa direção. É, e foda-se. E foda-se. É. Mais um. Vou abati outro passaralho. E não achei. Como é que pode? Talvez os passaralhos não fiquem no chão. Porra, tem que ser um campo abertaço mesmo. Porque senão eu não vou achar nunca no Medici Mato. Agora eu tô pisando na porra do bicho. No, 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 no defunto. E não, não tô achando. Acertei outro. Droga. Provavelmente dá pra acertar com um revólver. Tipo assim. Pra que que serve esse revólver? O que que eu vou matar com esse revólver? Só se for os passaralhos mesmo. Porque. Ó. Pior que eu acertei. Eu acertei. E ele caiu por aqui. Ó. Acertei também, ó. Eu não vou atrás. Eu não vou achar mesmo. Opa, 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 opa. Aê. Aê. Aê porra nenhuma. Cadê o passarinho? Caralho. O bicho, ele cai no chão, ele desintegra? Então tá de brincadeira comigo. Puxa o pinóculo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não dá pra caçar passarinho. Puta que pariu. E eu aqui, porra, me amarrando em sentar o dedo nos bichos. Então só dá pra caçar uns bichos grandes. Grande entre aspas, né? Que tem a lebre também. Até agora não achei uma. Imagina que seja o pior bicho pra caçar. Talvez morra com um tiro só, mas deve ser um dos piores. De acertar. Ou de qualquer outra coisa. Isso aqui é o quê? Ah, são os apitos. É, são os apitos. Isso aqui é apito de quê? Que porra de bicho é esse? Corsa? Ah, tá. O que é esse? Redutor de cheiro. Usei, deixa eu ver. Dá um desodorante. É, 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 deixa eu voltar pro menu inicial. Ah, meu Deus, sistema. Vou botar o menu principal. É, 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 eu lembro também que quando eu, quando eu joguei isso aqui, pela primeira vez fazendo aquele vídeo lá, um mó tempão atrás. Foi a mesma porra, mas se eu não me engano eu acho que eu consegui achar um bicho. Eu acho que eu consegui achar uma lebre. Foi uma lebre ou foi um, um, um cervo? Um, não sei, eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas agora eu fiquei puto. Porra, eu perdi, eu perdi um cervo e um alce. Sacanagem, sacanagem. Mas isso aqui não é o tipo de jogo que eu, que eu curto. É um jogo muito realista. Eu prefiro uma parada mais, mais arcade, eu diria. Tem que ter muita paciência, muita paciência. Essa porra de seguir rastro é um cu. É um belo de um cu. Muito chato. Não gostei dessa parada de seguir rastro. Até porque, uma porrada de rastro no chão. Podia dar pra marcar o bicho, só que aí ia fugir um pouco da parte do realismo. Mas é um jogo interessante pra quem gosta, né? Pra quem gosta desse estilo de jogo. Mas tá aí o The Hunter Call of Wild. Tá de graça essa semana, né? Não só ele, como lá o pacote do Idol Champions of the Forgotten Helms. Ou Helm, agora eu não lembro a última palavra. Eles vão ficar de graça até quinta-feira que vem. Que eu não sei que dia que é, mas eu boto aí na tela, como sempre. Pega lá, né? Porque jogo de graça é sempre uma maravilha. Nem vou falar que não é uma maravilha, porque o jogo até é interessante, vai. Pelo menos ele é bonito. Pelo menos o jogo é bonito. Então, bom. Por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.